Olá, bom dia, que Deus abençoe a todos vocês, hoje quarta-feira 25 de setembro, pessoal o César ele faz um comentário, isso eu já falei até em outro vídeo, o comentário dele é o seguinte como pode beneficiários do Bolsa Família gastar tanto com jogos, 5 bilhões foram gastos com bete, esses não precisam e não passam fome, sobra dinheiro para jogar pessoal, isso não é novo não, muitos beneficiários, muitos não é todos, claro, usam, muitos aí usam dinheiro do Bolsa Família para outras finalidades isso está falando aqui agora, você está comentando sobre jogos, isso pode ser jogos, bete, isso aqui é um bete, fora jogo do bicho e outros tipos de jogos também muitos usam dinheiro para isso, e outra, os estudos, viu, que foi dado aqui as informações, não é só 5 bilhões não, é muito mais que isso é o dobro desse valor que você está comentando aqui, chega a 10,3 bilhões no ano, só em 2024, que não terminou o ano ainda os estudos, né, essa estatística aí, inclusive eu vou até comentar a questão do sigilo, né porque, é, não vou dizer que é uma quebra de sigilo, porque não foi divulgado os nomes mas, foi informação vinda do Banco Central o Banco Central que passou essa informação por isso que eu falo, sei lá, de sigilo bancário, vocês que usam Pix, olha o que eu falo pra vocês vocês comentam aí, Marivaldo mas não tem um sigilo, como é que pode? não vai poder saber sobre isso não olha que pode saber sim tanto pode saber e quem identificou isso aí foi o Banco Central, e o Banco Central identificou inclusive, que esses valores aí, só via Pix só via Pix fora, quem utiliza o cartão de débito e cartão de crédito entendeu, pessoal? então tem, tem muito mais foi muito mais que isso isso, 10,5 bilhões de reais gastos com bets aquelas plataformas aqueles aplicativos de jogos o famoso tigrinho também que muitos usam pessoal assistam esse vídeo até o final se inscrevam no canal quem não é inscrito dá aquele joinha o famoso like só nos ajuda aí a bater nossa meta de 500 mil inscritos vocês que não se inscreveram ainda se inscrevam em nosso canal nos ajuda aí eu agradeço a todos vocês tá bom? pessoal, segundo levantamento brasileiros cadastrados no programa de transferência de renda gasto aí em torno em média de 147 por mês com aposta 147 reais por mês isso é uma média que eles fazem aí de total de beneficiário claro que nem todos jogam mas eles fazem esse cálculo o levantamento foi do banco central mostrou que as casas de apostas receberam 10,51 bilhões de beneficiários do Bolsa Família de janeiro a agosto deste ano então a estatística só de janeiro a agosto nós já estamos em setembro quer dizer já é muito mais que isso e até dezembro mais ainda olha só essa estatística essa informação é só até o mês de agosto os pagamentos foram feitos via Pix o estudo foi feito a pedido de um senador Osmar Aziz tá então o documento está em PDF lá pelo senador o presidente do banco central Roberto Campos Neto disse nesta terça-feira dia 24 que foi ontem durante o evento em São Paulo que os dados é bastante preocupante e tem tido efeito na inadimplência das famílias pessoal isso é um negócio de jogo pessoal essas plataformas elas foram feitas para lucrar principalmente o tigrinho eu vejo aí muitos artistas muitas pessoas famosas muitos influenciadores divulgar esse tipo de jogos para vocês eu jamais faço isso não tem dinheiro que faça eu vim aqui no meu canal e divulgar para vocês plataforma de jogos eu sei que isso é uma furada e eu não quero isso para vocês e vocês não ensinem esses jogos e vocês vão perder tudo a intenção dessas plataformas é limpar vocês esqueça isso ah mas fulano jogou e ganhou isso aí uma jogada um ganha o pouquinho que ele ganhou pode observar que ele gastou muito mais para ganhar isso e daí em diante ele só vai perder não tem lucro para o jogador o lucro dessas plataformas é deles é quem está é o proprietário é esses que vem patrocinando aí divulgando tá pode ver que eles ganham bilhões milhões bilhões aí em lucro esse pessoal que fica divulgando nas suas redes sociais ficou rico de uma hora para outra porque eles ficam ricos rápido assim pessoal caiam na real caiam na real caiam na real certo esse tipo de jogos não dão lucro para o apostador não dão lucro para o apostador pronto vocês aí saiam disso aí procure se sair não fique viciado nesse tipo de jogos certo se fosse coisa boa muita gente estava rico aí ganhando jogando eu não conheço ninguém que ficou rico jogando pelo contrário perde tudo já vi pessoas se suicidar vi não que eu não vi mas eu vi reportagem se suicidar por causa de jogos esse tigrinho vender casa vender carro vender tudo acabar com tudo tomar empréstimo para jogar isso é um vício porque você acha que vai conseguir ganhar você acha que vai conseguir recuperar o que você perdeu é isso que faz você jogar mais e mais você joga aí perde ou ganha primeiramente você deve ganhar logo primeiramente eu acho que ganha logo é isso que eles fazem uma moneda de você ganhar incentivar você jogar mais aí você joga 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 começa a perder perder e quanto mais você perde mais você quer jogar porque você quer recuperar aquele dinheiro que você perder você acha que vai ganhar não vai ganhar nunca nunca você vai ganhar nesse tipo de jogos pronto falado eu fico triste de ouvir de ver uma situação eu sabia que tinha beneficiado que joga claro que tem mas não sabia que era tanto jogavam aí certo pessoal eu vou deixar o link dessa reportagem dessa matéria pra vocês entenderem certo os homens é o que apostam mais em cada 100 homens 32 apostam as mulheres olha que as mulheres estão jogando em cada 100 mulheres 28 delas apostam nesse tipo de jogos certo e muitas aqui estão dizendo muitas aqui as estatísticas dizem também que muitas são chefes de família muita chefe de família jogando às vezes deixando faltar em casa o alimento ou algum outro compromisso pra jogar achando que vai ganhar e outra coisa que eu quero falar pra você ver aí isso aqui é a estatística do banco central o banco central passou essa informação não vou dizer que seja uma quebra de sigilo bancário porque ele não passa nome mas se quiser eu vou passar o nome das pessoas que utilizaram pode passar pessoal esse negócio de sigilo bancário eu não como esse H aqui no Brasil certo a estatística dada um senador que pediu lá o banco central o banco central passou essas informações sobre a estatística dos usos do dinheiro do bolsa família para jogos o banco central passou a informação certo eu sei mas não passou o nome de quem está jogando não, não passou não passou eu não vou dizer nada que eles não saibam o banco central sabe o nome de cada um de vocês que jogou como existe o sigilo bancário a lei eu acredito que eles não passem nomes de beneficiários mas o governo pode criar um mecanismo alguma coisa para descobrir quem está utilizando o dinheiro para jogos pode pessoal lembrando Marivaldo não está dizendo que isso vai acontecer mas o governo federal pode utilizar de um mecanismo junto junto com o banco central para saber quem é essas pessoas que estão jogando para algum tipo de punição não sei não sei estou dizendo isso então tenham cautela não pegue esse dinheirinho que já é pouco e ainda jogar outros vícios mais ainda que tem além dos jogos nós sabemos que tem outras pessoas que usam para outras finalidades também nós sabemos disso vocês também sabem tá aí pessoal conselho para vocês saiam disso saiam disso eu estou aqui para ajudar vocês não para complicar a vida de vocês eu jamais irei divulgar aqui no meu canal esse tipo de jogos não tem patrocínio não tem dinheiro que faça eu vim aqui e botar aqui propaganda de jogos no meu canal jamais eu irei fazer isso jamais isso com vocês eu não faço valeu joinha like gostei se inscreve no canal aí